Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia aos irmãos, queridos, antes de abrir a minha Bíblia aqui, eu queria fazer uma oração com os irmãos, antes até mesmo dos agradecimentos, eu quero orar com os irmãos, peço a você que ore comigo, Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero me colocar na Tua presença Senhor, para Te exaltar, para Te glorificar, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade Deus, porque estou aqui hoje, foi porque o Senhor permitiu, e eu com muita humildade, eu quero pedir que o Senhor possa usar a minha vida Deus, que neste momento eu possa diminuir e o Senhor crescer, de mim Senhor nada tenho, mas ontem eu orei, eu busquei, para que o Senhor me entregasse uma palavra à igreja nesta manhã, então me usa como ferramenta nesta manhã, para falar ao coração desta pessoa que chegou até aqui, talvez alguns estão aqui, conforme foi dito, entristecidos, sem saber o que fazer, para onde ir, mas hoje, nesta manhã o Senhor já tem falado conosco, e eu peço, me usa mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, meus irmãos, pode tomar os vossos assentos por gentileza? Eu quero aqui, agradecer a Deus, por esta oportunidade, domingo passado pela manhã, estava ouvindo o pastor Petrônio, ministrar a palavra, e ele comentando que as agendas, se fechou devido a situação, ele é um pregador da palavra de Deus, eu não conheço ainda, mas vejo um servo de Deus, que leva a palavra do Senhor, e ele comentando que a maioria das igrejas estão fechadas, e nós, aqui estamos abertos, e ele comentando que, ele trabalha na obra há alguns anos, ele se dedica a obra, e ele até comentou que ele estaria nos Estados Unidos, se eu não me engano, domingo passado, e assim também, muitos pastores, como o pastor Carlos Madeira, meu amigo, pastor Elton, que hoje está aqui nos visitando também, homens que ministram a palavra de Deus, que nesse momento, estamos sentando para aprender, para a glória do Senhor, eu também irmãos, sou o pastor Márcio Dias, sou pastor, dirigi a igreja por 12 anos na minha vida, e prove o Senhor me trazer para cá, para poder colaborar, com o nosso pastor presidente, agradeço a Deus por esta rica oportunidade, agradeço ao nosso pastor também, pela confiança de estar aqui, Deus abençoe pastor, meus irmãos, eu estava orando ao nome do Senhor, e pedindo a Deus uma palavra, nós estamos orando ali à meia noite, às vezes com o pastor, às vezes a gente, a família, e eu falo, Deus, o pastor me convidou para trazer uma palavra, e eu até perguntei, pastor sou eu mesmo? ele falou, sim pastor, eu sou, eu fiquei honrado irmãos, honrado mesmo, privilégio de estar aqui, e Deus me deu uma palavra, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesta manhã, o tema, da mensagem que eu gostaria de trazer a vocês, chamados por Deus, escolhidos por Cristo, bendito é o nome do Senhor, talvez você não entendeu, você é um chamado por Deus, você foi escolhido por Cristo, para a glória de Deus, você ainda não entendeu, você foi escolhido por Cristo, meu irmão, bendito é o nome do Senhor, você é um escolhido do Filho de Deus, João capítulo de número 15, verso de número 16, diz o seguinte, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdires, ao Pai ele vos conceda, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, bendito é o nome do Senhor, Amados, presta atenção naquela palavra que estava ali, escolhi, escolhi vem do verbo escolher, bendito é o nome do Senhor, eu estava meditando um pouquinho, e percebendo que, essa palavra escolher, é o mesmo que, eu te selecionei, eu te designei, é o mesmo, eu te nomeei, bendito é o nome do Senhor, Jesus ele chama os seus discípulos, em particular, Judas já não está mais na história, né, a gente vê ali que ele está simplesmente afastado, Judas não está ali naquele momento, ele chama os seus discípulos, e fala assim, olha, antes dele morrer, antes de ressuscitar, eu escolhi vocês, e nomeei vocês, para que vocês, para que vocês, possam ir, e dar fruto, mediante isso irmãos, eu comecei a meditar, na vida, do profeta, Eliseu, e Deus me levou lá, para, tentar entender um pouquinho, do que Deus quer comigo, do que Deus quer com você, no dia de hoje, lembrando aqui, que os discípulos, foram escolhidos por Cristo, e eu quero, meditar com você, no livro, de primeira reis, bendito é o nome do Senhor, capítulo de número 19, aleluia, bendito é o nome do Senhor, do verso 16, primeiramente, Elias, ele está vindo de um momento difícil, a Bíblia diz, que o profeta Elias, ele pede, para morrer, ele fala que, já tinha dado para ele, ele já não aguentava mais, a Bíblia diz que, Elias, ele ora a Deus, ele diz, Senhor me leva embora, eu já fiz o bastante, não sou melhor que meus pais, e diz que, na sequência, Deus o visita, e diz a ele, olha, ainda não é chegado o seu momento, Elias, você ainda vai ungir o rei, e alguém para o seu lugar, bendito é o nome do Senhor, eu sei que você está cansado, Elias, eu sei que você tem passado, um momento ruim, na terra, Elias, eu sei que você tem sido provado, Elias, e você tem sido fiel, mas ainda não é hora de parar, você ainda vai preparar, um outro profeta, para sumir no teu lugar, Elias, e no verso de número 16, diz o seguinte, também, Agel, verso 15, primeiramente, e o Senhor lhe disse, vai, 1ª reis 19, verso de número 15, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo mesmo caminho, volta-te ao mesmo caminho, para o deserto de Damasco, vem hoje, Azael, rei sobre a Síria, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco, vem hoje, Azael, rei sobre a Síria, também Agel, filho de Nancy, ungirás rei em Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel, meu lar, ungirás profeta, em teu lugar, essa é a ordem de Deus, para a vida de Elias, e Elias, ele era obediente, a Deus, ele faz conforme, Deus assim, o pediu, no verso 19, diz o seguinte, partiu, pois Elias, dali, e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava, lavrando, doze juntas de bois, adiante dele, e ele estava com, a doa décima, e Elias passou por ele, e lançou a sua capa, sobre ele, então deixou ele, os bois, e correu após ele, e disse, deixa-me beijar, a meu pai, e a minha mãe, e então te seguirei, e ele disse, vai e volta, porque, o que tenho, eu feito, voltou, pois, de trás dele, tomou uma junta de bois, cozeu as carnes, e as deu o povo, e comeram então, e se levantou, e seguiu Elias, e o servia, mas Tomás, o que o Senhor quer dizer? Eu quero dizer a você, e a mim, que não foi Elias, que escolheu Eliseu, não foi Elias, que achou Eliseu, a pessoa certa, para o ministério, não foi Elias, que mediu o ministério, de Eliseu, foi Deus, foi Deus, que olhou lá de cima, e disse o seguinte, você vai até a casa, daquele homem, chamado Eliseu, você vai encontrar ele, no caminho, e você vai chamá-lo, e vai dizer, me serve, me segue, porque Deus tem um plano, na sua vida, ei querido, eu quero dizer uma coisa, para você e para mim aqui, eu e você, somos escolhidos de Deus, não estamos aqui, por acaso, nesta manhã, você não entendeu, você não está aqui, por acaso, nesta manhã, você é, um escolhido, de Deus, Deus te escolheu, meu Deus, Eliseu, irmão, está trabalhando, Eliseu, um homem de posses, o pai de Eliseu, tinha muitas terras, homem rico, Eliseu, também tinha, ele estava com, doze juntas de boi, doze, vezes dois, vinte e quatro, bois, arã na terra, a terra era grande, antigamente, as pessoas tinham, um boizinho só, e no máximo, dois, mas Eliseu, tinha doze, vezes dois, estava arã na terra, era uma época difícil, mas ele era, um homem de posses, não estava sofrendo, como outros, mas quando Elias, o homem de Deus, se aproxima, e passa a capa, sobre ele, e diz assim, vem rapaz, vem que, é coisa melhor, vem que, é coisa maior, vem que, o ministério de Deus, é muito melhor, do que aqui na terra, Eliseu, ele não pensa, duas vezes, ele vai, até os seus pais, os beija, mata os seus boi, cozinha ele, dá o povo, e diz, fui com Deus, alguns, não entendem, porquê que Eliseu, matou boi, porquê que Eliseu, quebrou, as suas ferramentas, seus arados, porquê, as suas ferramentas, seu arado, seu boi, lembrava ele, o seu passado, eita pai, aleluia, Deus vai falar comigo, Deus vai falar contigo, todos que estão aqui, tem um passado, bendito é o nome do Senhor, aleluia, quem aqui, não tem um passado, não é gente, eita Deus, aleluia, todos nós, que estamos aqui, temos um passado, eu, bendito de mim mesmo, porque o meu passado, um dia eu conto para vocês, era terrível, mas Jesus também, veio ao meu encontro, e passou sobre mim, o seu manto da graça, e disse, Márcio, vem comigo, que é melhor, foi isso, que Elias quis dizer, vem, porque Deus te escolheu, pastor, Deus escolheu o Senhor, poderia ser outro, pastor, mas foi o Senhor, não, não foi porque elegeram o Senhor, foi porque Deus, escolheu o Senhor, para administrar, esta grande obra, pastor, jovem, você aqui na frente, eu não sei seu nome, como é seu nome, Rodrigo, Deus te escolheu, Rodrigo, eu não sei o que você faz, aqui na igreja, mas eu sei que Deus, te escolheu, para o cargo certo, e você é um chamado, o escolhido de Deus, para estar sentado, onde você está, não é em vão, que você está ouvindo isso hoje, Rodrigo, eita Deus, Andará Baxu, Yandeme Fássia, Eliseu, ele chama o pai, beija a mãe, e ali ele fala, vamos fazer um churrasco, porque a hora que eu colocar a mão na arada de Deus, eu não posso mais, olhar para trás, a hora que eu troquei o arado humano, para o arado de Deus, para as coisas do reino, eu não posso mais olhar, e saber que tenho casa, que eu tenho carro, que eu tenho boi, que eu tenho cavalo, que eu tenho terra, eu não posso mais, porque a promessa de Deus para a minha vida, é muito maior do que a promessa nesta terra, eita lá, macho, e ele mata os bois, presta atenção, ele dá de comer o povo, eles se alegram, irmãos, ele deixou, empresa para trás, deixou negócios, para quem repastou, para ser serviçal, de Elias, você não entendeu, ele largou, prosperidade e dinheiro, para ser um serviçal, de Elias, para ser servo, de Elias, ei, repita comigo por gentileza, ele deixou, tudo para trás, para ser servo, de Elias, eita glória bendita, é o nome do Senhor, eu e você, deixamos muitas coisas para trás, para servirmos, a Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ele não ia ter privilégios, agora ele ia ingressar na escola de Deus, na faculdade de Deus, não teria uma cama, quem tinha para voltar, nem servo para te servir, ao contrário, teria que ficar ali, apóstolo, na porta, na tenda do seu Senhor, porque quando ele levantava, ele tinha que estar com balde, para ele lavar a mão, quando ele tinha fome, ele tinha que buscar alguma coisa, agora ele vai ser servo, ele vai aprender a ser profeta, ele vai aprender as coisas do reino, ele vai aprender a administrar as coisas do alto, e ali ele estava, em prontidão, muitas vezes nós não queremos isso irmãos, muitas vezes, muitas vezes nós não queremos largar a nossa casa, largar nossos familiares, eita Deus, nossos negócios, eu não estou dizendo aqui para você abandonar e sair aí, não, tem pessoas que tem o seu chamado, eu vou chegar lá, mas muitas vezes, Deus está esperando um pouquinho mais de nós, e nós estamos presos, com o nosso coração, em coisas aqui embaixo, que não vamos carregar lá para cima, deixa eu te dizer uma revelação, no céu não sobe malas, para o céu não tem mudança, não tem bagagem, então nada que eu e você adquirir aqui embaixo, levaremos para lá, mas pastor, eu sou empresário, sou amigo empresário, louvado seja Deus por sua vida irmão, você recebeu algo de Deus, usem benefício da obra de Deus também, aleluia, porque, ai de nós, se não tivéssemos os empresários, ai de nós, se não tivéssemos, aqueles que viessem pregar as pessoas, a pessoa chamada para tudo nessa terra, eu e você, podemos até ser empresários, mas antes de empresários, somos servos do Deus Altíssimo, eita Deus, meus irmãos, Eliseu agora começa a servir Elias, para lá e para cá, Elias profetizando, Eliseu orando, em concordância, aprendendo, olhando, ouvindo, porque daqui a pouco, ele tinha uma promessa, e a promessa era, tomar posse, do ministério profético na terra, daqui a pouco ele seria, porta voz da palavra de Deus, daqui a pouco ele seria usado, como foi usado o seu Senhor, e para lá e para cá, ele vai servindo, e lá no capítulo, de número 2, de segunda reis, no verso, de número 9, não precisa nem mostrar, mas depois você pode meditar, a profecia, é dita que, Elias está a ponto, de ser arrebatado, e Eliseu colado nele, Elias fala, me deixa em paz rapaz, fica no seu canto, eu vou ali, você pode ficar, ele falou, não, aonde o Senhor for, eu colo, irmãos, aonde o seu pastor estiver, esteja com ele também, cola no seu pastor, você só tem a ser abençoado, se Deus chamou o seu pastor para líder, ele tem assim, unção para abençoar o seu ministério também, cola no seu pastor, cola em homens de Deus, cola naqueles que podem trazer, e agregar algo para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, cola do lado de pessoas, que professam a mesma fé em você, não se aparta delas, infelizmente, estamos vivendo uma época, que estamos se assentando, em rodas de escarnecedores, como o salmo de número 1, e brincando, e fazendo piada, e caixinha de fósforo, isso não está identificando em nada, nós temos um chamado, e antes de qualquer coisa, o chamado, ele é eclesiástico, ele é do reino de Deus, você tem responsabilidades com Deus, aqui embaixo, ei, você não é mais um, você não é um simples rabisco, nessa terra não, você é filho do Altíssimo, salvo pelo sangue do Cordeiro, filho de Deus, escolhido, entre mais de 7 milhões de pessoas, lembre-se disso hoje, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus está falando com pessoas, aqui hoje, ei, você estava pensando em parar, eita, naba show, estava pensando em desistir, porque as coisas, não estão fácil, você orou ainda, esses dias, e diz assim, vou voltar a trabalhar, vou largar a obra, não vou mais ajudar, e Deus me traz aqui nesta manhã, com uma palavra, eu te sustento meu filho, eu te sustento minha filha, que dia que eu te desamparei, qual foi o dia que deixei de te abençoar, lembra-te de todas as bênçãos, que eu já realizei na sua vida, você acha que eu vou te abandonar na crise? ela amarrou, ei, Deus está falando comigo, porque, porque a comida não chega no prato, sem antes passar pela panela, Deus está falando comigo, para falar com você aí embaixo, você tem duas opções nesta manhã, ou vir se alimentar dessa comida, e sair daqui mais forte, ou sair reclamando, e dizendo que Deus não falou contigo, você só tem duas opções, na presença de Deus, ou adora, ou reclama, ou adora, ou reclama, se reclama, não é abençoado, se adora, o céu se abre, se o céu se abre, abençoa desça, se abençoa desce, você é abençoado, show, você adora, ou reclama, não pode fazer os dois, eita, de uma fonte, não pode sair dois tipos de água, ou é boa, ou é ruim, hoje eu falo bem do pastor, ou eu falo mal do pastor, hoje eu falo bem do ministério, ou eu falo mal do ministério, ou você está junto, ou você está junto, se não estiver junto, se separa, porque se não estiver de acordo, não dá para andar, juntos, eita Deus, é firme essa palavra, é forte, eita, canai, canai, lamachou, candememhácias, chomifai, laiei, me falássia, canai, o Espírito de Deus está aqui, brandando entre nós, visitando os corações, sonando, as almas, o seu entendimento, diz o Senhor, eu te visito, eu te visito agora, o seu íntimo, eu sei o que está na sua cabeça agora, o que está pensando sobre eu, o que está pensando sobre esta obra, eu te visito, eu sondo o teu coração, e te digo uma coisa, eu não vou desamparar a minha igreja, eu serei com a minha igreja, eu serei com aqueles que me buscam, diz o Senhor dos Exércitos, você está buscando, você está aclamando, a sua voz está sendo escutada lá em cima, Daniel orava, jejuava, e não havia resposta, não havia resposta para Daniel, não havia resposta para Daniel, mas aí, o anjo, Gabriel, ele se apresenta, e disse, homem, você é muito querido do papai, desde o primeiro dia, que você dobrou, os seus joelhos, e clamou ao Deus do céu, dizendo, papai, revela-me, a tua palavra, o papai me mandou correndo, mas havia, demônios, principados da peste, tentando barrar a sua bênção, mas aí o anjo Miguel, o papai disse, arcanjo Miguel, desce, quebra esse principado, essa potestade, porque o meu servo Daniel, ele é fiel, o meu servo Daniel, precisa de resposta, Deus moveu os céus, por causa de um homem, Deus mandou o seu guardião de Israel, meu irmão, imagina nós pastor, que estamos aqui, em quase duzentas pessoas, nessa manhã, no único propósito, clamando, exaltando, ao nome do Deus Todo-Poderoso, não tem legião, contra a sua vida, não tem potestade, contra a sua vida, essa situação, vai passar, como já foi dito aqui, como um sopro, isso vai passar, eita, e você vai se lembrar, que na pandemia de 2020, você achava que andava sozinho, mas Jesus vai te mostrar, como se fosse um vídeo, Ele te carregou no colo, nesse momento todo, você nunca esteve sozinho, Ele cuidou de você, Ele cuidou da sua família, Ele cuidou do seu esposo, da sua esposa, Ele cuidou do seu ministério, Senhor, estão dizendo, que acabou para você, estão dizendo, que acabou para nós cristãos, lembra da igreja, a igreja foi, ah, meus irmãos, perseguida, no Império Romano, mataram, ah, irmãos, enforcaram, decapitaram e queimaram, mas quanto mais batia na igreja, a igreja crescia, para a glória de Deus, o que falta então, pastor, mas, união entre nós, a união entre a igreja, não é cada um fazendo o seu grupinho, é união numa mesma palavra, oração pela nação, oração pelo Estado, oração pelas vidas, eita, Deus, Deus está chamando pessoas em oração, quando começou a pandemia, era grupo atrás de grupo, vamos orar na madrugada, era vídeo, era isso, era aquilo, acabou, salvo os que estão fazendo, e nós sabemos quem é, mas diminuiu, o que aconteceu? Se acomodamos com a pandemia, se acomodamos com a política, nós não somos, não fomos chamados para se acomodar, fomos chamados para fazer a diferença, e como você faz a diferença? É com isso aqui, essa é a ferramenta, que você e eu, faremos a diferença, aqui nesta terra, Eita, Eliseu, não foi chamado para profetizar, na época de Salomão, 40 anos de bênção, de paz, e tranquilidade, profeta naquela época não passou raiva, nem fome, nem dificuldade, mas, veio profetizar numa época que, o governo, os reis, os reis, os reis estavam em decadência, eles eram idólatras, irmão, se você ler ali, reis, um, dois, principalmente dois, crônicos, reis queimavam os seus próprios filhos, a Moloque, a Deus, eles estavam vivendo uma época de fome, miséria, os reis, corruptos, adultos, da fé, da confiança do povo, era uma época difícil irmão, acho que ninguém gostaria de ser profeta nessa época, alguns reis nem queriam ser reis, quanto mais ser profeta numa época dessa, da voz de Deus, mas porquê esse povo estava passando por isso? Seus pecados, seus erros, se afastaram de Deus, e quando se afastamos de Deus, automaticamente o inimigo ganha força, para mexer na nossa vida, para tocar, porque em João diz que ele veio para matar, roubar e destruir, quando você não tem a proteção de Deus, uma nação, cuja Deus não é o Senhor, é uma nação falida, mas a nação cuja Deus é o Senhor, é uma nação próspera, em nome do Senhor Jesus, e eu não falo só de prosperidade financeira não, eu estou falando principalmente, de prosperidade espiritual, eles se afastaram irmãos, estavam pagando o preço, levando o povo a desgraça, a pecar e a errar, era terrível, era tão terrível irmãos, que chegou uma hora, se eu não me engano, a Síria, se te ouça a Maria, o povo começa a passar fome, lá dentro da cidade, uma mulher vai lá e pega a sua filha, seu filho, mata ele, e oferece como churrasco, em famílias assim, olha hoje eu matei meu filho, nós vamos comer ele, e depois, nós vamos comer, seu filho, a mulher falou, beleza, vamos comer seu filho, depois a gente come o meu filho, irmão está em reis, você vai lá, você vai ver, você vai meditar, se não me engano, 2 Reis, capítulo, de número, 6, 24, 29, mais ou menos, você imagina irmão, a fome, a miséria, apertou tanto, que a pessoa matou, seu próprio filho para comer, canibalismo se diz, não é a palavra? olha isso, olha o que o profeta, estava, enfrentando, e a mulher, tudo bem, a gente come meu filho, quando acabou, os restos mortais, daquela criança, a outra mulher, assassina, você pega teu filho, e mata ele, porque nós vamos comer ele, ela falou, meu filho não, você comeu o seu filho, não vai comer o meu não, o rei estava perto, ouvindo aquela conversa, ele endoidou, o chefe de nação, começa a ouvir, que as pessoas estão comendo uns aos outros, dentro da sua cidade, e ele vai rogar, ao profeta Eliseu, ô profeta Eliseu, faz alguma coisa aí, porque não dá mais, a situação apertou, não podemos mais, e Deus manda uma palavra de salvação, para aquele lugar, quando irmãos, quando nós igreja, nos sentimos apertados, do jeito que estamos sentindo agora, eu sou comerciante também irmãos, sou administrador de empresa, trabalho na área de imóveis planejados, tenho uma empresa, e eu vou falar uma coisa para vocês, estou padecendo, estou esmagando, tem 40 e poucos dias, que eu não faturo nada, e lá em casa, a família é grande, os meninos comem bem, mas, eu confio no Senhor, mas, eu confio no Senhor, Deus cuidou de mim, quando eu não tinha nada, vai continuar cuidando, agora também, o que me chama a atenção, no ministério de Eliseu, já estou terminando, é que, quando Elias é levado para cima, antes de ser levado, Elias pergunta assim para Eliseu, o que você quer que eu faça? Eita Deus, o que foi fiel, e agora, o que você quer? Ele falou, meu Senhor, eu quero, porção dobrada, do teu Espírito, irmão, você não entende esse negócio? Porção dobrada, do teu Espírito, ah, ele queria fazer mais milagres, segundo a história, Elias fez 16 milagres, Eliseu fez 32, não era fazer mais milagres, ele queria dizer, eu quero ser bem preparado, eu quero ser útil na obra, ei querido, Elias, faça coisa difícil, me pedisse, ei, não era que, ele não teria condições de dar, ele estava dizendo, Eliseu, você está pedindo responsabilidade, Eliseu, você está pedindo compromisso, Eliseu, eu vou te dar, Deus vai te dar, mas não vai ser fácil, Ele diz, manda Senhor, eis-me aqui, eita, estou encerrando, irmãos, eita Deus, lembra no começo, que a gente fez a leitura, que Jesus disse que, Ele escolheu os seus discípulos, vocês lembram, irmãos, eu quero terminar esta mensagem, dizendo, que Deus também te escolheu, Deus escolheu você, aleluia, eita Deus, você também é porta voz, da palavra de Deus, Deus chamou alguns aqui, para pastores, outros doutores, Deus chamou outros aqui, para ministros, Levitas, tocadores, eita Deus, diáconos, eita Deus, Deus chamou alguns aqui, para evangelizar, para ministrar, e eu quero dizer uma coisa, para você, que parou nesta caminhada, Deus está usando a minha boca, para falar contigo aqui, você que pregava, volta a pregar, nem que seja pela internet, eita Deus, você que ministrava, volte a ministrar, você que louvava, volte a louvar, diz o Senhor, você que regeia, vai voltar a reger, novamente, você que tocava, vai voltar a tocar, você que servia, como diácono, vai voltar a servir, como diácono, Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te nomeou, você não é mais um, você é filho de Deus, você tem um chamado, o seu nome está escrito, lá nos céus, Deus confia em você, Deus confia em você, você é o sal desta terra, eita, você é luz deste mundo, oh, oh, oh querido, receba esta palavra, receba esta palavra, porque esta palavra, Deus confirma, que tem te chamado, posso pedir a gentileza, para todo o pessoal, ficar de pé, irmãos, fique de pé, por gentileza, estou devolvendo aqui, querido, Deus chamou Eliseu, Deus me chamou, Deus chamou o nosso pastor, Deus chamou você, Deus te escolheu, o que você e eu, estamos fazendo, do nosso chamado, é algo que nós, precisamos meditar hoje, Deus cuida de mim, Deus está cuidando de mim, quando o nosso irmão, estava louvando aqui, eu chorei ali, porque há momentos, que a gente quer reclamar, mas aí Deus vem e fala assim, não reclama não, não murmura não, porque eu estou cuidando de você, eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei qual luta, você está enfrentando, nós estamos passando, um dos maiores caos da humanidade, de décadas, mas a minha confiança, e a nossa confiança, ainda precisa ser no Senhor, que Deus abençoe.